Nós estamos neste momento numa situação de teletrabalho obrigatório sempre compatível com as funções das pessoas e temos a partir do dia 1 de janeiro, desde o dia 1 de janeiro, regras diferentes, uma lei diferente do teletrabalho que é diferente da regulamentação que vinha do Código de Trabalho da Direita, 2003 era o que nós tínhamos sobre teletrabalho e era um conjunto de normas que não garantiam direitos aos trabalhadores. E, portanto, nós fizemos um trabalho junto também com trabalhadores, com estruturas sindicais, com juristas de trabalho para tentar ter uma lei mais decente que proteja os trabalhadores em teletrabalho. Sou trabalhador de call center há 17 anos, iniciativas parlamentares como as que existiram por parte de partidos como o Bloco de Esquerda na Assembleia da República, de se legislar, peço desculpa, de forma mais concreta e fechada no bom sentido, isto é, no sentido das interpretações da lei serem o mais próximas e defensoras possível do mundo, do lado de quem trabalha, foram e são extremamente importantes. Eu trabalho numa instituição bancária, já tínhamos algum registro de regimes de teletrabalho para alguns trabalhadores. Na aproximação da nova lei houve uma pressa em que, dentro das propostas aos contratos que fossem aprovadas, teriam todas com início de 1 de janeiro, mas era essencial, e isto foi medido pelos recursos humanos na altura, que fossem assinadas antes da nova lei entrar efetivamente em vigor. A adenda, curiosamente, dizia que todas as despesas ficariam a cargo dos trabalhadores, ao mesmo tempo que remetia para um regulamento interno que falava numa tabulação dos valores que depois seriam pagos e de todas as regras de privacidade. Eu acho que os perigos é perceber como é que se posicionam as associações patronais, perceber como é que as empresas vão reagir a isto tudo, se vão combinar estratégias, se vão fazer cartel altíssimo, nomeadamente, onde eu trabalho, já tem histórico disso mesmo, já foi condenada pela autoridade da concorrência. Eu sou professor no ensino superior público e tendo eles aulas simultâneas, portanto, com um em dados móveis no telemóvel ou com um no telemóvel e outro no computador, portanto, constituindo uma situação de desigualdade também junto com estudantes. Eu trabalho como administrativa. Houve uma situação crítica quando, em tempos iniciais, passou para teletrabalho, não havendo aquela possibilidade de os pais acionarem dispensa para tomarem conta dos miúdos. Eu estou aqui, eu sou de trabalho na RTP. Eu bem sei que a lei abre a possibilidade de nós termos acesso aos teletrabalhadores. Mas há aqui um problema que ainda temos que tentar percebê-lo melhor, que é, vai haver muitos contratos que vão surgir e esses sim vão já estar, vão ser precários, vão ser contratos de avenças e coisas do género, que as empresas vão tentar que não cheguem às organizações sindicais. Eu, no que toca à organização sindical em que estou, já fiz saber à administração na última reunião que vou querer o contacto dos teletrabalhadores. Mas não tive resposta. Vou ter que fazer isso em ofício. Por isso vai haver resistência a esse contacto. Não tínhamos dúvidas. Esse é o ponto. Uma das coisas que atualmente me está a preocupar, a principal, é o direito a desligar, que se agrava numa pessoa que tem uma situação de part-time, porque os colegas estão, no fundo, a trabalhar oito horas, eu estou a trabalhar quatro e às vezes o direito a desligar é complicado. Se o trabalhador não quiser ir para o teletrabalho, se não lhe compensar, se não tiver um espaço, ninguém tem que ir para o teletrabalho. O mais importante era a lei definir duas coisas sobre as despesas. Primeiro, definir imperativamente que é uma obrigação patronal. Segundo, definir que as regras do teletrabalho, nomeadamente esta, ficam salvaguardadas pelo tratamento mais favorável. A fiscalização é responsabilidade da ACT, mas será sempre também dependente da capacidade de organização dos trabalhadores e nós também, o Bloco de Esquerda, também está disponível para, nomeadamente com o mail que criamos para receber denúncias e para ajudar a dar visibilidade a essas denúncias, como temos feito noutras áreas. A prioridade vai ser a lei chegar ao terreno, isto porque a lei acabou de ser feita, acabou de entrar em vigor e ainda que não seja perfeita, parece-nos que o caminho que pode dar mais força é agora fazer a força pela fiscalização. Foi muito importante conseguir um princípio que é ter o teletrabalho no código do trabalho, algo que o Partido Socialista não queria, queria uma espécie de regulamentação que não sabia que força é que teria. E, portanto, isso é muito importante e, depois, com as características que o Zé Soeiro já referiu, do princípio de tratamento mais favorável e todas as questões que ficam regulamentadas na lei e no código do trabalho, isso é toda uma outra diferença. Portugal tem leis, às vezes, bem melhores do que a sua prática e no trabalho isso não é, infelizmente, o trabalho não é uma exceção. Nós achamos que é possível termos um novo ciclo político em Portugal, com o Bloco de Esquerda reforçado e com uma maioria que responda às questões do trabalho.